Agradecer a apresentação de todos vocês, foi de grande monta, eu sou da área do direito, então eu entendi muito pouco, mas fiquei muito curioso para aprender mais e estudar mais sobre o assunto que é a maconha medicinal. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né, Toffoli? Então nós vamos passar agora ao ponto forte do fórum, é de aproveitar todas essas contribuições tão estimulantes que a gente teve aqui, e para poder debater sobre os efeitos, então, medicinais da maconha. Eu vou me prevalecer aqui um pouco, de já ter a palavra, de fazer uma primeira pergunta, que também vai entrar no bloco. Todos vocês apresentaram, então, esses aspectos, qual é a matriz racional, qual é a base de evidências, para a gente pensar da legitimidade, do uso medicinal da maconha, e, mas todas tem por pano de fundo, algo que também está no título aqui desse fórum, é essa dimensão dos valores e das fantasias que estão implicadas na questão da maconha. Então eu gostaria que vocês trouxessem para nós, a partir da experiência de vocês, como que vocês veem que todas as fantasias, os valores que estão ligados à questão da maconha, interferem tanto na pesquisa, quanto nas possibilidades de uso concreto da maconha, e dos canabidióis na prática clínica. Essa é a minha questão. Então eu passo imediatamente à plateia para fazer suas questões também de uma maneira bem objetiva, eu pedirei. Bom dia. Eu me aproveitei aqui para interceptar o microfone e fazer a segunda pergunta. Então, depois já desloca. Muito obrigado pela fala dos seis três. Três falas sensacionais, profundas, tocantes. E eu vou fazer uma pergunta para cada um, bem brevemente. O Fabrício, uma coisa, e eu vou fazer uma pergunta para você de recreativa, mas que tem a ver também com o contexto, evidentemente, do sistema endocannabinoide, que tem implicações também para a medicinal. Tem muita variação nas respostas que as pessoas têm à maconha. Às vezes, as pessoas que consomem uma mesma erva têm reações muito diferentes, e há relatos de que isso muda ao longo da vida também. Isso tem a ver com a complexidade do sistema? Assim, na sua opinião, além da questão social que o Maurício já trouxe ontem e que é superrelevante também, evidentemente. Mas eu queria saber a sua opinião em relação ao aspecto farmacológico, psicofarmacológico disso. Renato, eu queria te perguntar se você podia estender um pouquinho, explicar um pouco melhor o efeito comitivo. Eu não sei se é porque eu fiquei saindo e entrando, mas eu fiquei com a impressão de que talvez você falou pouco, eu poderia explicar um pouco mais, especificamente, inclusive, do potencial antiepilético do THC. Se é que existe. E, para o Leandro, eu queria primeiro desabafar uma coisa que você falou ontem, que eu quero compartilhar com você de um sentimento de enorme frustração pela resolução imoral do nosso conselho. É imoral aquela resolução, não tem outra palavra para descrever. Como é que pode colocar a prescrição apenas para crianças, delimitar quais são os prescritores, e de uma forma burra, inconveniente, incompatível em relação às evidências. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão, que particularmente me toca muito. Obrigado a todos. Para os que estão acompanhando aí na internet, esse é Luiz Fernando Toffoli, que é o coordenador, o organizador desse fórum. Bom dia, parabéns para vocês. Maravilhoso ter três caras feras falando de maconha medicinal. Foi uma grande oportunidade para a gente. Meu nome é Tarso. Eu fiz a sequência de filmes sobre maconha medicinal no passado, o Ilegal. E a campanha Repense, que ajudou a começar essa agregação de pacientes que rolou no ano passado, eu queria aproveitar até e convidar as pessoas a conhecerem o site, campanharepense.org, onde lá tem muita informação, uma introdução à maconha medicinal em vários aspectos, de uma forma bem mastigada para o público leigo. E aí, eu queria... Eu estou citando isso justamente porque essa questão da Repense me faz... A gente é muito procurado por pacientes. E as pessoas procuram a gente principalmente em busca de coisas sobre epilepsia, mas, mais de uma vez, chegou até mim pessoas com problemas de câncer na família. E elas não queriam maconha para náusea e vômito. Elas queriam maconha para o câncer, como antitumoral. E eu me via sempre numa situação meio delicada, porque, como ele falou, a gente sabe que tem estudos muito promissores em fases pré-clínicas, mas, ao mesmo tempo, circula um mantra, principalmente entre os ativistas, de que maconha cura câncer, dessa forma simplificada. E aí, apesar de a gente conhecer alguns relatos, de estudos de casos e tal, eu me vejo numa situação de falar assim, de, olha, se você tem um paciente com câncer desenganado já, ele não tem nada a perder de tomar um óleo ou de tomar uma maconha, não tem absolutamente nada a perder, principalmente se ele acredita que isso pode ajudar ele, até porque o placebo já faz uma diferença. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber que não existe ainda teste clínico suficiente para cravar isso. Então, admite, entenda que é uma dúvida ainda. A gente espera que isso seja comprovado nos próximos anos, mas eu tenho que baixar a bola um pouco da expectativa do cara. Então, a pergunta que eu queria, na verdade, estou compartilhando um pouco desse dilema que eu sofro com a abordagem do público, mas eu queria conhecer a opinião de, a pergunta é a mesma para vocês, eu queria conhecer a opinião de vocês sobre a importância da informação correta sobre o potencial da maconha para cada doença. Porque, assim, é claro que existe muito preconceito e ceticismo em relação ao potencial terapeuta da maconha, principalmente na classe médica, infelizmente, mas também eu queria saber se vocês também não acham que existe um certo nível de oba-oba, e se vocês acham que esse oba-oba não pode ser prejudicial para a maconha medicinal nesse momento justamente em que ela busca se legitimar e se consolidar como uma alternativa terapêutica. E eu digo isso justamente porque a impressão que eu tenho é a minha opinião sucintamente é de que algumas dessas pessoas que acham que a maconha cura câncer e chegam e falam comigo e veem que não é bem assim, elas falam assim, pô, mas e aquele negócio da epilepsia é verdade? Sabe, eu fico numa situação meio delicada porque parece que tudo que a gente fala de positivo sobre a maconha medicinal fica em questão também. Então, eu queria saber um pouco o que vocês acham dessa falta de balanço ou não. Obrigado e parabéns. Bom dia, meu nome é Rafael. Ontem eu participei da atividade e dei parabéns à organização, ao laboratório e à Unicamp e hoje eu vou fazer uma ressalva que é uma ressalva que tem muito a ver com a juventude do nosso país, não só com a criminalização, mas com a ausência da promoção dos direitos e do protagonismo. Ontem a companheirinha deu uma advertência em torno da participação das mulheres e hoje eu vou dar uma advertência em relação à participação de jovens que não tem nenhum jovem com menos de 25 anos na mesa e, principalmente, a marcha da maconha o coletivo não está representado na mesa. Então, é só uma advertência, acho que a gente ainda tem muito a acertar, muito a crescer. Queria agradecer a experiência de cada um aí da mesa de poder oferecer com a sua experiência um crescimento individual para a gente. Não é diminuir o Renato e o Fabrício, mas o Leandro, de longe, é um cara que merece muito a nossa atenção, é uma pessoa especial. Eu estava aqui me derretendo aqui, meu olho marejando. Gente, quem aqui já viu um ser humano adulto com epilepsia, tendo uma convulsão? Levanta a mão. Agora, quem aqui viu uma criança nesse estado? São menos. Gente, é muito difícil lidar com isso. O que essa pessoa faz é algo assim que, se não emocionar o ser humano, se não tocar no fundo do coração da gente, não sei o que a gente vai ter nesse mundo. Então, eu queria agradecer e pedir uma salva de aplausos para esse cara que está mudando a vida de muita gente, está mudando sim, pode aceitar. e, enfim, e só para, só para, assim, falar um pouco da minha experiência, eu queria fazer uma pergunta, principalmente, para o amigo que foi da primeira intervenção, se ele pode me ajudar, aqui em 2009, teve a Semana de Ciências Sociais aqui no IFIX, e uma menina, ela passou vários slides, e um dos slides tinha o grau de THC que se perde no fumo, na combustão, na queima da planta. eu estou buscando, a pessoa não me mandou de volta, ela está lá em Natal agora, Rio Grande do Norte, eu não sei se ela está viva ou se está lá ainda, se mudou de país, mas, isso foi uma coisa que eu usei de base para parar com o fumo, com a confusão mental que eu tinha, eu trabalhava, eu, eu me dou muito bem da planta, eu preciso da planta para viver, e não tem nada que me tire disso. eu queria saber se não só o companheiro da primeira intervenção pode dar uma luz em relação a isso, se alguém da plateia pode me dar, eu gostei muito do artigo, era um gráfico, tinha um embasamento químico interessante, e queria dizer, eu vou te pedir para encurtar porque ainda tem mais, a gente tem mais 15 minutos. Tá, jóia. Depois da pergunta, eu queria salientar que todos nós somos vítimas da ditadura Souza Cruz de tratar a planta só com o fumo. Quando a gente bebe, a gente se nutre muito melhor, sente muito melhor as propriedades dela, quando a gente come é muito melhor, e que essa ditadura do fumo está destruindo não só a nossa propensão de crescer enquanto ser humano e de acabar também com essa guerra, que é do ato vulgar, é interessante, é sociável, ele é mais coletivo porque o cigarro demora mais para queimar do que uma gotinha para pingar na língua, mas queria deixar esse incentivo a cada usuário, a cada simpatizante, a difundir a cultura e ao invés de fumar um baseadinho, pô, vamos ler um artiguinho, vamos assistir um filmezinho. Tá bom, obrigado. Obrigado, valeu. Tem mais uma. Então, eu vou te pedir, você depois ir lá e depois a gente vai passar para a mesa responder esse bloco. Eu vou te pedir para os dois serem curtos. Vou ser bem curto. Bom dia. Sou Fabiano, sou pesquisador da Ufiba, estudo o uso recreativo de drogas em espaços públicos, queria parabenizar a mesa e queria fazer uma ressalva, agradecer ao Fileve por ter colocado aquelas imagens e ter ressaltado a propriedade medicinal do uso fumado. Porque a gente, nós da antropologia, nós lutamos muito por esse domínio, aí peço desculpa aos médicos, da medicina que dominou o discurso proibicionista no começo do século. E a gente quer levar o lado social como o Toffoli e o Maurício estão tentando resgatar, para a gente tentar igualar esses pontos de vista. E o grande, por que que essa questão imoral da Anvisa que o Toffoli falou, por que que só legalizar para determinadas pessoas e a ampoula, aquela dose que é extraída bem exatamente, usando as matemáticas, a cientificidade, por que que só autorizou isso? Isso é uma questão moral de não aceitar que o fumado baseado, é interessante você colocar uma velhinha com um cone, aquele cone bem grandão, e botar uma velha porque tira aquela visão que se tinha no começo do proibicionismo e botar que era uma pessoa negra, aquela visão mais pejorativa do uso, e eu gostaria de ressaltar que o uso também, a gente tem que levantar a bandeira do uso fumado, desculpe o companheiro trazendo o debate, para, porque isso é uma questão social, uma questão de uso africano, já concluindo, é um uso africano, e contrapõe essa questão do medicinal e o tradicional. Obrigado. Bom dia. Bom dia. meu nome é André, eu sou farmacêutico, e eu estudo o uso medicinal, e eu gostaria de fazer a pergunta mais direcional do doutor Ramírez, mas eu gostaria muito da opinião do doutor Fabrício e do doutor Fileve, na seguinte questão, existem estudos que relatam que os canabinoides, eles têm ação em receptores que não são os do sistema canabinoide, e existem estudos também que relatam que a ação que a gente conhece no sistema canabinoide também ainda é muito extensa, tem um potencial muito grande, e também existem alguns estudos que relatam, obviamente, que não são financiados pela GW, que comparam o Sativex, que é um semissintético, com derivados vegetais, que são, que foi descrito para o doutor Fileve, que possuem esse efeito comitiva, e os sintéticos, como o dronabinol, também existem alguns poucos estudos que fazem essa comparação entre o sintético e o derivado, então, a minha pergunta é, você tem, então, nesse universo, os canabinoides sintéticos, como o dronabinol, os semissintéticos, como o Sativex e o Futuripidiolex, que são canabinoides que são purificados a partir da planta, e temos, então, os derivados vegetais. E eu gostaria de saber, então, esses derivados vegetais que possuem esse efeito comitivo, existe um potencial de ação entre os canabinoides e os terpenos, uma ação farmacológica de muito interesse, mas existe um certo preconceito quanto aos derivados vegetais, aqui no Brasil se vê bastante resistência dos médicos em medicamentos fitoterápicos, medicamentos que não são sintéticos ou isolados. Então, eu queria saber qual que é a visão dos palestrantes sobre essa diferenciação, sobre essa comparação entre os sintéticos e os derivados vegetais fitoterápicos, e qual é o potencial que eles podem promover para justificar novos estudos dos derivados vegetais. Muito obrigado, então, a todos que fizeram essas questões, então, a gente vai pegar esse bloco, então, eu vou propor que cada um dos palestrantes tome a palavra e tente fazer um apanhado das questões, daquilo que elas estimularam a eles algum tipo de reflexão. Então, talvez a gente possa, não sei o que gostaria de começar. Tem mais uma pergunta que vai ser feita. Aqui, só a direita, só a esquerda, aqui em cima. Não, é a última, senão vai dar tempo de responder. Vou tentar ser bem breve. Bom dia, meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou graduando de biotecnologia pela UFSCar e eu queria fazer uma pergunta, uma resposta bem rápida, direta. Eu queria saber qual o aparelho que o doutor Fabrício usou para fazer análise da composição dos canabinoides e eu queria, eu estou fazendo um trabalho para a disciplina de imunologia e eu tenho que falar alguma coisa sobre o sistema imunológico e tumores e eu gostaria de trazer uma forma de ativismo e falar alguma coisa sobre a cannabis. mas eu fiz algumas pesquisas rápidas e eu encontrei que devido a alguma característica de imunossupressão ela poderia ser maléfica em alguns tipos de câncer. Eu não sei a veracidade dessas informações mas eu queria saber se alguém podia comentar sobre isso ou esclarecer sobre isso. Obrigado. Certo. Então, nós vamos fechar aqui esse bloco de questões. Você começa? Tá ok. Então tá. Leandro. Eu quero responder ao Tarso que é muito interessante Tarso o que você está dizendo sobre o Oba-Oba. No nosso estudo ele tem um viés de seleção muito importante que precisa ser considerado. Ou seja, só se associa a uma associação de pacientes de cannabis medicinal àqueles que tiveram sucesso com a cannabis medicinal. Pode ser que uma turma tomou um óleo ou um extrato para epilepsia e não funcionou para que ele vai se associar? O nosso estudo tem isso mas o viés de seleção não é muito importante porque existem associados que ainda não usaram óleo e eles vão ser controlados pela gente. Então isso diminui um pouco esse viés. Ou seja, viés é o nome chique do Oba-Oba na ciência. Aliás, Oba-Oba que existe também no ativismo que existe também no recreativo. O sistema endocannabinoide ele é muito complexo e eu falo que ele está nascendo do ponto de vista científico. Eu vejo pessoas aí recreativamente fumando toras enormes mas a gente sabe muito bem que se ele fizer um bem fininho e se ele souber respirar ele vai ativar muito mais o sistema canabinoide dele do que fumar uma tora inteira. Então tem muita gente queimando no maconha fora. Entende? Então isso é que precisa ser entendido. Então as pesquisas como você disse é muito difícil da gente saber saiu agora em maio recentemente um estudo bem semelhante a esse é o nosso está publicado eu tenho um artigo quem quiser eu posso fornecer a resposta não foi 78,9% a resposta foi 53% o anticonvulsivante é só 21% e esse modelo de estudo tem que ser copiado para todas as outras doenças o Parkinson que você fala sempre está certo para a dor neuropática da Juliana é um estudo que tem uma estrutura que cabe às pessoas e fica fácil a gente produzir o nosso conhecimento científico e hoje eu acho que o conhecimento científico está muito no óleo agora o benefício dessas relações todas a gente vai ter que crescer com isso só para encerrar e passar para os outros eu queria falar muito sobre câncer porque é a minha praia o colega lá citou sobre o sistema imunológico tem tumores que o sistema imunológico beneficia o paciente tem tumores que o sistema imunológico piora o paciente só na mama são vários cânceres de mama diferentes então o que a gente precisa entender é que tem muito a ser descoberto essas coisas das evidências são tão fantásticas que todo mundo aqui sabe que uma mãe que está tendo um filho e esse menino vai nascer prematuramente se você tomar uma injeção de corticoide matura o pulmãozinho todo mundo escuta isso isso hoje é uma evidência essa evidência é o símbolo da Cochrane que é uma agência que faz as evidências apesar disso até hoje morrem crianças porque existem médicos em lugares mais longínquos desse planeta que não tem acesso a essa informação então mesmo com evidência até uma situação virar evidência muita gente vai morrer muita gente vai morrer dor neuropática atendi uma paciente há duas semanas atrás com uma dor fibromialgia nevralgia do trigêmeo só para citar um exemplo o que é a nevralgia do trigêmeo é a dor que mais induz a suicídio de tão absurda que essa dor é eu atendi uma senhora com nevralgia do trigêmeo bilateral e com ressonância magnética mostrando uma inflamação importante então eu precisava de um anti-inflamatório potente para ela já tinha tomado tudo eu receitei para ela o extrato de CDB como o Sativex é caro eu falei só tem que fumar uma maconha eu vou ensinar a senhora a fumar maconha ela falou assim mas eu não vou fazer isso eu falei bom a dor é da senhora se a dor da senhora for maior que o preconceito da senhora a senhora fuma se a dor da senhora for menor que o preconceito da senhora o problema é seu não é meu vou continuar a tentar fazer um apanhado geral e responder todas as perguntas que eu consegui vou começar com a do Toffoli não há dúvida de que para a maconha há uma variação enorme de respostas individuais e eu estendo isso não só para a maconha como para a psicofarmacologia de uma maneira geral o contexto do uso é muito, muito, muito importante por exemplo no caso de o efeito adverso mais comum que ainda que seja raro de acontecer surto psicótico ou pensamento paranoide e tal psicose de maconha já se sabe que ela acontece muito mais num contexto de risco social por exemplo o indivíduo que fuma e que tem o risco de passar ali vê o giroflex da polícia passando e ele encana por causa desse tipo de coisa versus quando você está usando na sua casa com seus amigos com pessoas que você confia que tem todo um suporte o contexto de uso sem dúvida tem uma variação enorme no efeito que você obtém na planta sem falar de características fisiológicas da variação ao longo da vida adolescente sem dúvida nenhuma hoje em dia na literatura tem efeitos sofrem efeitos com doses menores tem efeitos mais potentes da maconha e ao longo do envelhecimento isso é realmente coisa recente da literatura tem uma queda no sistema endocannabinoide de maneira que muita gente fala assim envelheci e não sinto mais o efeito pode ter a ver com a regulação down regulation que a gente chama redução dos níveis de receptores CB1 cerebrais isso é bastante comum inclusive uma das abordagens científicas que eu vinha fazendo é estudar o decaimento de um marcador endocannabinoide e ocorrência de neurodegeneração por exemplo pela perda desse controle fino da atividade elétrica neuronal e da capacidade neuroprotetora isso dito e comentando fazendo comentário com as fantasias e crenças que eu acho que permeiam não só o uso medicinal da maconha como uso recreacional na minha convicção e usando uma frase do professor Carline não há motivo médico ou científico que justifique que essa planta seja tão perseguida e proibida da maneira que é é simples assim não se sustenta em nenhuma evidência que possa ser identificada na literatura médica ou científica o preconceito e a questão cultural associada à substância é muito maior do que o risco de verdade que ela causa seja qualquer porcentagem de qualquer efeito que você queira discutir no mínimo comparando ao que hoje a gente chama de medicamento deveria se reconhecer a capacidade terapêutica e fazer uma análise do potencial de risco benefício sendo que nesse caso os benefícios são inúmeros e o risco é muito baixo então o perfil de segurança da maconha é largamente mais seguro melhor tolerado do que vários dos psicofarmos que a gente usa hoje em dia então essa acho que é a principal fantasia e crença associada a essa substância valeu obrigado eu tenho recebido muito o tipo de e-mail que o Tarso tem recebido também de pacientes que não estão contemplados pelas resoluções do CFM que precisam de alguma resposta muitos deles tentam se orientar por vários dos sites que tem científicos ou não que estão disponíveis na internet me chegam com perguntas eu acho que isso indica para a gente uma espécie de demanda de outros tipos de pacientes que não estão sendo contemplados hoje em dia e mostra que tem muita gente sofrendo e que não é só epilético na minha amostra que pode estar enviesada chega muita gente com ou com familiar que tem câncer vários tipos de câncer pessoas com artrite que relatam que tem um efeito muito positivo dores incuráveis das mais diversas pessoas interessadas em neurodegeneração principalmente Parkinson depois que saiu aquele artigo do CRIPA e esclerose múltipla acho que tem uma variedade enorme de pacientes que não estão sendo discutidos no Brasil e que tem essa demanda tem essa necessidade em geral eu dou o mesmo tipo de orientação que você dá por falta de coisa melhor quando tem evidência científica eu tento orientar nessa direção mas existem evidências científicas de várias qualidades desde estudo em célula em animal e que o paciente pode dar muita esperança mas ainda não é suficiente para a gente indicar terapia até estudos clínicos em humanos mas que ainda não permitem definição de dose e posologia na dúvida principalmente quando o paciente já tem contato eu falo bom, está fazendo bem para você a escolha é sua exatamente como o Leandro fala a maioria dessas pessoas faz uso e sente benefício e depois procura algum respaldo médico ou científico essa é pelo menos a minha experiência então eu acho que nada melhor do que a experiência própria da pessoa para saber se o sintoma está reduzindo ou não e seja THC, canabinoide ou qualquer outra coisa em qualquer preparação inclusive o uso fumado juntando com os dois comentários do professor da UPA e do camarada ali atrás o uso fumado tem sido preferido pela maioria das pessoas que já usavam maconha antes de descobrir algum tipo de terapia e ele não tem sido escolhido pela maioria das pessoas que passa a ter contato com maconha por conta de um uso medicinal eu escrevi um artigo recente naquela edição da revista da USP que saiu sobre maconha não sei se vocês lembram que eu e o Renato Malscher editamos discutindo principalmente o custo de miligrama de THC nas diversas preparações e não há dúvida de que a via inalatória seja fumada ou seja vaporizada tem um custo de THC muito mais baixo do que qualquer outra preparação eu acho que no fundo dentro dos usos fumados não há dúvida de que a vaporização é o mais indicado por conta da perda de potencial de THC por oxidação e descarboxilação durante a queima não sei precisar quanto se perde mas pode ser relevante talvez vale a pena pular o Leipzig colocar esse estudo tentar achar o estudo e botar na página tem eu me voluntaria isso eu me voluntaria procurar também terminando então para contemplar a pergunta do camarada farmacêutica eu também sou farmacêutico esqueci de comentar eu acho que o uso a maneira como a maconha é usada que é fumada acrescenta uma outra camada a esse preconceito em relação aos fitoterápicos mas não só considerando isso o desafio do uso de extrato de planta por exemplo oral em que se consegue padronizar um pouco mais é um desafio de toda a fitoterapia não é um desafio só da maconha e já existe solução para isso na verdade existem vários fitoterápicos com extrato seco padronizado no mercado o ginko foi o mais famoso e que tem vários pacientes tomando vários médicos receitando a solução é relativamente fácil não é um problema técnico é um problema sim de identificar qual é o marcador de qualidade seja THC CBD etc por conta dos processos químicos mas uma vez identificado quais são os marcadores de qualidade desses extratos é uma questão da Anvisa dar uma regulamentação e falar assim é esse tipo de extrato que serve para essa doença é esse tipo de extrato que serve para essa pessoa e dar guia técnica de produção de extrato padronizado seja seco ou líquido não vejo um caminho diferente a ser tomado pelos extratos de maconha esse caminho já existe bom respondendo então a pergunta do professor Mário sobre os mitos e verdades e fantasias em relação a prática clínica e a investigação científica dos canabinoides tem um no próprio herbário chinês trazido pelo Shen Nung imperador chinês que apontou primeira vez os relatos de uso medicinal ele traz que a maconha ela pode ser tanto um deleite quanto um liberador de pecados então esse efeito paradoxal que o próprio Shen Nung aponta ele eu acho que está muito relacionado com a questão justamente de concentração e não só concentração que tipo de cepa que tipo de variedade de maconha a pessoa está ingerindo qual a via de administração se é fumado se é inalado se é ingerido deglutido e também as concentrações de canabinoides e isso é mostrado por diversos estudos que apontam esse efeito em formato de sino da curva dose resposta onde existe uma janela terapêutica que naquele nível ótimo de concentração tem um efeito que acontece e fora desses níveis pode ter um efeito oposto completamente contrário e aí eu já entro pego como gancho a pergunta do Toffoli e do André sobre o efeito comitiva sobre o potencial antiepilético do THC e sobre o potencial a potencialidade de novos estudos com derivados vegetais é importante a gente ter isso em mente porque por exemplo o THC em baixas doses ele pode ser um ansiolítico ou seja diminuir a ansiedade em altas doses ele pode ser um ansiogênico desencadear um quadro de ansiedade aguda então a gente nesse sistema complexo de uso de canabinoides a gente precisa entender qual é o organismo a hereditariedade dele o set o setting o triângulo do Zimberg onde que a gente consegue colocar esse contexto esse indivíduo essa associação entre esses dois entes para a gente conseguir mapear esse efeito se ele vai ter um efeito esperado terapeuticamente ou um evento adverso o efeito comitiva então ele faz parte dessa característica de um conglomerado de moléculas que tem um potencial de ação e no caso da maconha que são 400 moléculas tanto os terpenoides quanto os canabinoides juntos eles conseguem ter uma resultante final de efeito que vai vai gerar uma diminuição dos quadros epiléticos uma diminuição da ansiedade ou também pode ter um efeito contrário então seria a regulação fina no caso a resultante final dos efeitos se você injeta por exemplo THC 100% na veia do indivíduo ele pode ter um surto psicótico pode ter um quadro de ansiedade aguda evidente se você administra essa mesma dose de THC associado aos outros canabinoides você tem uma atenuação desse efeito e esse sim é o chamado efeito comitiva o potencial antiepilético do THC não daria para dizer para você que não existe o gráfico que eu mostrei do clone da videquel ele tem 18% de CBD mas ele tem 1% de THC se ele naquele gráfico a gente pode ver que o efeito ele é dose dependente ou seja se construiu uma janela terapêutica segura para o uso dessa substância eu não posso descartar que foi graças ao efeito desse 1% de THC que estava presente na amostra entende então possivelmente o THC ele possibilita com que o efeito antiepilético do CBD seja mais seguro e mais tolerado deixo é só importante dizer eu não tenho dúvida que o THC talvez seja mais anticonvulsivante que o CBD isso é verdade que um daqueles pacientes do nosso estudo fez um uso de um óleo produzido através de um prensado numa situação emergencial e saiu de um CTI por causa disso de onde é que a gente sabe que veio o óleo a gente sabe que veio sei lá do Paraguai do Morro não sei de onde o problema do THC na epilepsia refratária é que esses meninos já são muito lesados então mal firmam a cabeça mal tem controle sobre o tronco e se você der um THC para ele que é altamente relaxante tranquilizante uma mãe inadvertidamente pode matar o próprio filho dando para ele uma mamadeira e ele se afogar numa mamadeira então por isso é que o THC na epilepsia ele é mais limitado mas eu não tenho dúvida que em situações de controle eu espero que não seja só o Midas ou Lans eu espero que a gente tenha THC injetável existem pessoas que estão precisando de um THC que talvez seja injetável numa situação de controle total de respiração num CTI a situação que eu passei com o Benício lá podia ser muito melhor se tivesse um THC injetável então a gente tem que abrir a cabeça e entender que tenha opções e opções e necessidades e necessidades a gente não pode ficar na bandeira de um radicalismo e achar que uma coisa é só a planta a planta a planta eu adoro a planta mas eu quero o THC injetável se alguém for me criticar por causa disso eu quero eu defendo sabe por quê? porque precisa não é porque não precisa não é? então isso é muito importante a gente falar aqui bom então continuando o Tarso ele perguntou sobre o problema do se é prejudicial essa questão do dessa afirmação maconha cura câncer eu acrescentaria maconha cura câncer em roedores é uma boa estratégia para esse tipo de afirmação de fato o grupo do professor Manuel Guzman ele eliminou tumores, gliomas tumores cérebro de animais de camundongos com extratos de THC então a gente consegue ter um modelo animal de cura de câncer com canabinoides mas isso ainda evidentemente é incipiente para a gente extrapolar para a clínica mas é mais uma coisa que reforça a necessidade de estudos tendendo a essa linha e o André também que traz esse potencial de novos estudos com derivados vegetais eu apontaria que a maioria dos estudos que são feitos hoje por essa evidência que a Ticum Alantraz são equivocados a gente só faz estudos com moléculas padronizadas purificadas com 98% de pureza então talvez todos esses estudos que foram feitos até hoje tem que ser revistos tem que ser refeitos com extratos vegetais e aí sim a gente poder disponibilizar isso que o Leandro ressalta de uma maneira importante que é apresentar diversidade a pessoa tem que ter disponibilidade cada um vai ter uma apresentação farmacêutica para aquele tipo de doença customizado seja uma planta in natura uma flor seja um óleo uma tintura ou a própria molécula pura para ser administrada endovenosa então o que não tem hoje é nada a gente não tem nada o que tem é a maconha do Paraguai para a pessoa fazer um óleo em casa sem saber a composição se tem algum contaminante se tem fungo então isso que precisa ser mudado urgentemente obrigado não sei se todo mundo sabe mas esse estudo duas boas notícias nessa nossa carência de estudos é que o estudo que ele citou que começou na universidade de nova york em fevereiro do ano passado que foi autorizado pelo fdn no ano passado ele está sendo feito com estratos ele está monitorando crianças epiléticas que estão usando estratos não cbd esse cbd de pesquisa que é ótimo porque é pé no chão e a previsão é que o resultado desse estudo saia esse ano e tem outro estudo para sair esse ano que compara justamente a eficácia de thc e cbd como agentes epiléticos e que o autor desse estudo diz ele esteve lá no simpósio no ano passado e ele disse que esse estudo deve pôr uma espécie de palavra final talvez meio pretencioso isso sobre esses efeitos comparativos de cbd e thc vai ser muito útil para a gente também obrigado eu só queria dar mais uma ressalva para o rafael que ele fez a crítica sobre não ter nenhum membro da marcha da maconha na mesa eu faço parte da marcha da maconha são paulo desde a sua formação em 2007 estive na primeira reunião da marcha da maconha são paulo antes de existir em 2008 tinham 30 pessoas no ibirapuera e esse ano a gente conseguiu colocar 20 mil pessoas na paulista então graças a essa interface entre academia e ativismo a gente consegue meio que fazer essa mudança da mentalidade na população não é o suficiente não é o limitante só ficar na bancada pesquisando e como também não é o suficiente não é limitante ficar na rua lutando por uma por uma causa que é justa e que é urgente então embora a gente não tenha 25 anos de idade mas a gente se considera jovem ainda e estamos tentando fazer em diversas frentes essa discussão com a sociedade valeu obrigado eu sinto muito mas realmente a gente vai precisar encerrar essa mesa foi fascinante eu agradeço muito a presença de todos